Dá tempo aqui, meu diretor? Pelo menos umas duas aí. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia, tô jóia. Sou a Zeny Rodrigues, aqui do Planalto. Quero parabenizar minha cunhada Karina pelo aniversário e desejar que Deus continue abençoando a vida dessa guerreira. Já apareceu aqui uma menção a ela aqui, tá? É. Nico, estamos aqui ligadinhos com você na hora do almoço. E não perca o seu programa. Você anota mil! Um abraço pra você e toda a sua equipe. Próxima! Nossa, Deus, que bênção. Torresmin, feijãozinho preto, carne moída, carne moída, carne moída, giló, faltou o angu, isso. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô ótimo. E a pergunta é, vamos almoçar? Sim! Hoje não é pé de frango, é os meninos gostaram de pé de frango, mas eu amo. Sou o Andréa, do Pérola, e sou sua fã. Mande um abraço pro meu esposo, o William. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Todos lá no Pérola. Um beijo pra vocês. Ele já está entre nós. Perfume dele já chegou aqui. Perfume do apresentador Saulo Bernardo. É, é, é.